Fala, galera! Seja bem-vindo aqui, é o Professor Gautus. No vídeo de hoje, vamos fazer um box de Pokémon TCG Online. Mas não é um box normal, não. Não é aquele convencional, não. Vamos fazer uma disputa de coleções. Abriremos oito pacotinhos de Pokémon TCG Online, Tempestade Prateada, contra oito pacotinhos de Destinos Brilhantes. E vamos computar a pontuação, qual desses pacotinhos a gente tira as melhores cartinhas, as mais raras, as mais legais. E pra isso, eu fiz um sistema de pontuação bem simples. Cartas comuns e cartas raras, zero pontos. Deixa eu até olhar aqui. Carta ultra rara, um pontinho. Ultra rara alternativa, ou seja, arte alternativa de uma ultra rara convencional, são três pontos. Galeria de treinador, dois pontos. Rainbow e Gold, três pontos, certo? Não precisa ficar contando, treinador. Vai estar aqui o contador, em algum lugar desse vídeo, pra que você possa acompanhar e saber ao final desse vídeo, qual dessas duas coleções nós tiramos as cartas mais legais com a maior pontuação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu joinha pra fortalecer o compartilhamento orgânico de conteúdo aqui no YouTube. Se você tá chegando agora e tá em dúvida se deve ou não se inscrever, eu digo. 70 mil treinadores me seguem e não deixaram de me seguir. Significa que o conteúdo é bacana e você vai se divertir. Vou trazer entretenimento. Então clica aqui embaixo, se inscreve e ative o sininho de notificação que você não vai se arrepender, certo? Garantia do professor, beleza? Então vem pra tela do meu computador e vamos abrir esses pacotinhos. Beleza, treinador? Abrindo aqui a minha tela. Então temos oito pacotinhos de tempestade prateada contra oito de destinos brilhantes, beleza? Vamos começar com a coleção mais antiga, ou seja, destinos brilhantes. E vamos ver quantos pontos a gente faz em destinos brilhantes. Deixa eu abrir aqui, peraí. Aqui ele tá em carrossel, agora ele vai abrir. Pera lá, pera lá. Aqui ó, destinos brilhantes, clicando aqui. Vamos abrir os oito pacotinhos e torcer para que venham as melhores cartinhas. Bora lá para essa disputa de coleções em Pokémon TCG Online! Abre aí! Beleza! Já pode vir a primeira ultra rara agora, hein? O Celebi! O Celebi, raro, zero pontos. Tudo bem, bonitinho, gosto do Celebi. Já tiramos ele em outros inboxes, né? Outros pacotinhos. Vamos de novo. Ai, seria muito bom tirar o Charizard Shining. Ai, será? Boa! Rilabong! Rilabong, VMAX! Caramba, cara! Ai, é uma... É uma Shine, né? Rilabong, VMAX, Shine. Full Art! Esqueci de pontuar Full Art. Full Art entra como arte... Não, entra como galeria de treinador. Então, dois pontos para Full Art, assim como galeria de treinador. Temos aí o nosso primeiro Pokémon. Caramba! Que demais! Rilabong! Próximo pacotinho. Então, pontuando aí. Destinos Brilhantes já tem dois pontinhos. Certo? Dois pontinhos. Vamos lá abrir esse aqui agora. Uh! Grident Shine! Mas é uma carta rara, né? Então ela não conta. Mas é um Grident Shine, né, gente? Gridente, Gridente... Essa coleção tem um monte de Shine, né? Então, cara, que bonitinho. Que bonitinho. Próximo pacotinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rilabong! Agora não é um Rilabong Shine, é um Rilabong raro mesmo. Então não pontua, beleza? Próximo pacotinho. Vamos lá, esse é o quarto... Não, esse é o quinto pacotinho. Tem esse e mais três. E a gente finaliza essa coleção. Vamos lá. Ai, nada! Próximo. Agora vem. Agora vem. Nossa, só porque eu queria que viesse, né? Penúltimo pacotinho dessa coleção, hein, treinador? Vamos lá. Por enquanto só tivemos uma Full Art, né? Então dois pontinhos por enquanto. Vamos lá. Não tem nada. Tem que vir agora, sei lá, uma Full Art, uma Rainbow, uma Gold. Uma Full Art não. Tem que vir uma ultra rara alternativa. Uma Rainbow, uma Gold, pra gente subir a pontuação, porque tá apenas dois pontinhos. Fácil de passar. Caramba! É, Destinos Brilhantes, só veio mesmo o Hilabum, é... Full Art, é... Rainbow, né? Rainbow não, Full Art, Shiny. Ô, meu Deus. Então só dois pontinhos para Destinos Brilhantes. Agora a gente vai pra Tempestade Prateada. Vamos ver quantos pontos essa coleção vai trazer pra gente. Vamos lá. Mais cartinhas ultra raras. Vem, 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 Gold, vem tudo. Venha! E falando nessa, né, tipo, dois pontinhos tá fácil, né? Se tirar duas ultra raras já empata. E se tirar uma outra qualquer já ganha. Vamos lá, vamos ver. Um Victini. Raro. Não pontua, né? Legal. Que bonito esse Victini, eu nem gostei. Próximo pacotinho. Agora tem que vir. Agora, ó. Ó, ó. Presta atenção. Vai vir, terminador. Ah, só porque eu tava... Wailord! Gosto demais esse Pokémon. Tem uma Serena ali. Carta boa pra se jogar. Eu acho que vai sofrer rotação, né? Esse ano de 23. Ou acho que não. Ela é carta F? Ou ela é carta D? Tô na dúvida. Pois eu vou checar isso. Vinícian! Por enquanto, não veio nada. E esse é o quarto pacotinho. Será? Destinos Brilhantes vai ganhar com apenas uma Full Art. É muito pequeno. Uou! Uma Radiante! Eu não pontuei a Radiante! Mas a Radiante, ela entra como uma Ultra Rara. Então é um pontinho, tá? Uma Radiante não é assim tão incrível. Então, Radiante que pontua como uma Ultra Rara. Temos aí um Jirashi Radiante Shiny. Cara, gosto dessa carta. Acho bonita. Acho muito bonito o Jirashi. Bem legal. Beleza. Então, um pontinho. Dois a um. Tô falando. Tá fácil de virar. Tá fácil. Uma Ultra Rara Alternativa. Uma Gold. Uma Rainbow of War. Aí já passa. Vamos lá! Pera, pera, pera. Essa aqui é que carta que é? Ela é uma rara só. Não conta. Não conta. É que ela é nova, né? Uma carta ferramenta com poder V-Astro. É novidade nessa coleção, mas ela é só uma carta rara. Então, não pontua. Próximo pacotinho. Vamos lá. Esse. Tem esse mais dois, treinador. Vamos lá. Vamos ver. E aí? Você apostou em qual das coleções, tá? Qual das coleções? Se você não apostou, deixa aqui embaixo. Você consegue ver. Tá dois a um. Vamos ver qual dessas coleções vai tirar as melhores cartinhas. Vamos ver se vai ter uma virada agora. Uou! Galeria de treinador! Que... Yes! Que demais! E aqui tá Rock Roof! Galeria de treinador é dois pontinhos, galera. Ou seja, Tempestade Prateada já ganhou com 3x2. Olha que incrível! Então, pera aí. Deixa eu abrir essa melhor dessa carta. Tá aqui, tá bonitinho, mas assim fica mais legal. Quer ver? Aí, ó. Ai, que carta bonita, cara. Ai, como eu queria ter tirado dessa carta. Beleza, beleza. Então, basicamente, já temos um vencedor. Tempestade Prateada. Mas vamos ver se vai ser de lavada ou se vai ser com um gold de diferença, por assim dizer. É um pontinho de diferença. Vem a gold, vem a rainbow, vem... Uou! Uma ultra rara! Ai, yes! Uma Wiley V! Uma Wiley V ultra rara! Não é arte alternativa, tá? É arte... É... Não é convencional, não. Eu sempre esqueço quando eu vou falar, tá? Mas e se você entender? É uma arte normal, que aparece. É ultra rara, normal. Não é a alternativa. Então, conta um pontinho aqui. Uma Wiley V. Que demais! Próximo pacotinho. É o último, né? É o último. Lugia. Tá vindo Lugia. Uou! Yes! Vulpix de Alola V! Mais uma ultra rara. Formato padrão, né? Não sei o nome. Enfim, é uma convencional. Mas sempre que vem aí, né? Deixa eu melhorar essa cartinha aqui. Pera lá. Pera lá. Ai, cara. Que lindo esse Vulpix. Que carta linda, né? Olha como brilha. Que demais, cara. Que demais. Que demais. Vamos finalizar aqui. Treinador. Simples. Quem venceu foi Tempestade Prateada com... Tá aí o placar, mas eu vou olhar aqui no bloquinho de nota. Porque eu notei aqui, ó. Um, dois, três pontos. Cinco a dois. Foi de lavada. Cinco a dois. Tempestade Prateada. Vencedor dessa disputa. Que demais. E como uma forma de bônus, vamos abrir esse aqui, ó. Pacote de artigos. Que vem o baralho, né? Porque esse aqui é de Tempestade Prateada. Pré-release, né? Que eu abri num box esses dias no canal. Vamos abrir e ver qual será o baralho que vai vir aqui. Legal? Deixa eu ligar o som aqui. Bora ver. Opa. E veio o baralho do Ashops. Legal. O mesmo baralho que eu tirei. Legal. É um baralhinho legal. Olha, nesse aqui vem cartas diferentes. Não veio o Rapidash no meu baralho. Não veio o Rapidash? Não veio o Rapidash. Não veio. Veio só carta de energia de elétrica. Não veio o Rapidash. Legal. Então tiramos o Ashops aqui. Que comba bem com o Lug. A pena que a gente não tirou um Lug. Mas é isso, né? A sua coleção. Aquela que você colocou que iria vencer. Venceu? Deixa aqui nos comentários. Se não vencer, não tem problema. No próximo a gente faz uma outra disputa. Você pode participar e ver se a sua coleção preferida vai ganhar. Treinador, já deixou o seu joinha? Então deixa pra ajudar o canal. E se você ainda estava indeciso, se vai se inscrever. O que você achou desse episódio? Gostou? Tem muitos conteúdos assim todos os dias aqui no canal. Se inscreva que você vai ser muito feliz. Com muito entretenimento do mundo de Pokémon. Eu garanto. Garantia, professor. Tudo certo? Vamos junto nessa jornada Pokémon Treinador. Fui! E aí E aí E aí